Tá, tá bom numa fila boa, viu, mano? Muito boa a fila. Bom dia. Graves, posso fazer um Gravão? Ah, é o Takas aqui, né, galera? Por que vocês tão falando, pô? Ganhamos, então. Geralmente eu sempre ganho com o Takash no time, né? Pô, Fiddle aqui era bom, mano, mas eu acabei de jogar uma de Fiddle e perdi, mano. Então eu não sei se a autoestima vai tá boa. Então eu acho que eu vou pegar um Gravão pra tentar ganhar o World Game, bota fé. Vai ter Discord com o Takas? Mano, o Takas tá afim de Discord? Eu vou entrar aqui, mano, como quem não quer nada, ó. Fala, Takas. Fala, Marcola, beleza? Bom demais. Tem que matar esse cara aqui, véi. Deixa eu ver se dá. Acho que eu matei top. Tô? Ai, merda com a Cinell do ataque. Opa. Tá morto. Nossa, se a Fiora morrer, eu ia ser pai, mano. Não usa apoio de pé, não, galera. Você usa, Takas? Você apoia de pé? Não, não, não. Eu já vi o... É, então eu já vi o Pijas usando um banquinho, mas eu acho que é por causa da altura, né, família? É, acho que eu não consegui gostar o pé no chão, pô. Tá ligado? Você tem que sentar o certo e tu não jogar com os pés que gostaram do chão, pô. É, meus pés ficam no chão. Vou dar uma colada de Nelson aqui, vamos ver o que acontece. Aê. Pode puxar, pode puxar fogo aí. Tá, pode puxar fogo. Só deixa a Katapa se deixar e... Tá aí, o Hakan deu 4. Tá safe, tá safe. O Hakan tá tronando já, hein, parece. Ó, guardou aqui, pai. Ah, ele ficou todo... Pô, tá tá 0-3 já, que tadinho. Pô, o Hakan tem que eu faço dragão, mano. Você puxa aí pra não ir fazer? Você não gosta, né? Puxa, pô. É que eu prefiro a Arauto, né? Tá, 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 tá. Vamos ver como é que vai ser aquela play lá. É, se você for pro Drake agora com ela lá, acho que eles vão... Tá ligado? A Morgana já tá até lá, acho que eu vou ter que aceitar. Na real, vamos ver aqui, deixa eu sentir. Vou sentir o movimento. Ó, ela tá querendo dar B, agora ela vai ir pro Arauto agora. Você sai vivo, Takas? Ah, consigo. Tô de boa. Dei um R aí, mano, pra ver se dá um suco. E é isso. Olha a tramóia, família. Diana Bot, Diana Bot. Vou sapecar o cara aqui então, mano. Mata ele? Mata, mata. Na real, eu acho que eu mato, né? Flashou. Será que a Diana Arauta bot? Provável, mano. Eu tô longe, tá ligado? Pô, esse foi ruim, hein, mano? Perdi tempo com a Kishan e não morreu, só flashou. Nossa, mano, e agora que eu fui ver, velho? A Diana abriu dois níveis em mim, velho? Que porra é essa? Caraca, velho. Bote, hein, paizão? Você é louco. Hã? Esse jogo aqui acho que é mais a gente ficar limpando e deixar a Fiora cacetar os caras. Pior que é isso não, velho. Eu vou clinar ali pra cima e ficar quietinho. Olha o Scarf participando em especial aqui do chat, tá? Quinze, você é muito feio. Tô ligado, paizão. Mas quando eu arrumo, eu dou uma assustada na galera, viu? Se eu arrumar, passar um perfume, o bagulho fica doido. É o básico, né, Marquinhos? É aquele básico, né? É o básico, filho. Mas eu sou meio estragado mesmo, mano. A lata meio amassada mesmo. Mas certeza que você tem uma lata amassada aí também, é isso, cara? Certeza. E nós não tá falando nada? Seu folgadinho. Deve ter foto de anime esse arrombado na Twitch, aposto. Posso conferir pra você aqui agora, vamos ver. Ah, ele é igual eu, pô. Cliquei na foto dele. Ele é um cabeludo com barbinha, cara de maconheiro. Não, ele tá fumando na foto. Que isso aí, pai? Pelo amor de Deus, ele é igual eu. Acho que eu vou tentar roubar, mano. Pô, mano, acho que vale, acho que vale. Merda. Não, não, mas aí ela tepar e eu já não sei. Também tepar eu não gostei não, mas vamos dando dano aí, velho. Dá pra matar a Morgana pelo menos, não? Eu tive que sair do pitch, velho. Fiquei com medo. Pega lá, Takas. Cara, tá difícil, tá difícil. Meu boneco é meio limitado nesse ponto do jogo. E aí, mas que dá pra fazer jogo aqui? Mano, eu tô indo, tá ligado? E aí, slowdown também? Batei um, batei um. E aí, quer comprar? Eu fecho. Calma, eu tenho stun... Instan não, eu tenho cooldown em 5. Vou colocar uma torre aqui de bobeira. Nem precisava de eu flashar, velho. Eu desesperei, que merda. Eu queria muito essa kill. Pô, foi bom, mano. Perder o dragão pra pegar essas kills aí. Isso daí foi a maior canalice de todas, né? Você tá ligado, né? O que? Ah, a wave? E eu fico aqui. Olha o blue aqui, aqui, ó. O blusão, pô. Não, eu vou dançar. Não, blusinho, chega aí, pô. Não, no seu tempo. Aquele azul. Vó aqui, ó. Mana, regen de mana, pô. Mó da hora o regen de mana aqui, ó. Tranquilo. Pô, 100 de gold, pô. Dá mó XP, ó. Aí, ó. Pô, tava passando ali. Eu nem tinha tido isso não, velho. Não, você tava de bombeira só, velho. Não, eu tava de bolinha. Você tava tranquilinho, no seu tempo. Tanto que eu demorei pra perceber, velho. Você tava... Pá. Action time ainda aqui. Ó, daqui a araude. Mano, o cara que falou que eu sou feio liberou o Prime, Takeshi. É sobre isso. God, velho. God. Valeu, Scarface. Obrigado pelo sub, meu lindo. Ó, ó. Action descendo. Eu vou tentar ter dois aqui. Tá perdendo wave lá. Vocês vão continuar? Vocês vão continuar não, né? Não, não. Meti o pé, velho. E valeu, Lohand. Obrigado pelo sub aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Ó o Lohand aí, família. Vou mandar aquela florzinha com um olharzinho. Olharzinho. Quem é mineiro não é goiano, guys. Falando em piqui, quando tem piqui aqui em casa, eu ponho, tipo assim, três carocinhos no prato, tá ligado? Quatro no máximo, né? Vou roendo devagarzinho. Aí a minha mãe... O bom olhar do chat nem sabe o que é, né? Nem sabe. Aí a minha mãe, Tacas, quando tem piqui aqui em casa, a última vez que eu contei, mano, ela põe 14. 14, mano, piqui. Ela é a true piquizeira. O bagulho é doido. Caralho, tá maluco. Não, ela gosta, filho. Ela gosta real. Mano, eu vou flashar, foda-se. Tô empolgado. Matadinha não, tem coisa... Matar todo mundo aqui nessa porra. Aê. Barão, hein? Calma, calma. Tem que jogar aqui, mano. Tô aplicando o head nele. Deu o máximo de dano e parei de tancar. Hum, tem que dar cronômetro... Barão, hein, Nib, hein, mano? Ai, deu 615 de dano na torre, velho? Que porra é essa? Eu acho que dá pra pegar barão, hein, mano? Até prefiro. Vou dar BTP, então. Vou dar BTP lá. A garinha caipira ainda. Oh, oh, oh. Caralho. Nossa, eu tava sem smite, mano. Voltou agora. Escrevi. O bagulho demorou, fi. Vou lançar nada aqui. Eu tomei o suco da Kaleza. Caralho, a Kaleza tá play ali, mano. Ele vai matar os três, mano. Ai, ele não estourou. Ai, ele chegou no range do garoto. Eu tô chegando aqui, velho. Mas acho que eu vou tentar matar esse afeto. Se ele for puxar o wave, não. Caralho, mano, ele tá aulas, mano. Ele tá aulas. Ai, tá porra. Caralho, família. É só desviar, velho. É só desviar. Ah, não é assim. E agora aqui, Martinho? Nós puxar onde, cê acha? Mano, não é pra matar esse afeto aí mesmo, ó. Então, se os caras puxar o wave ali. Deixa eu ver se eu colo. Se pá que eu tenho que ficar com o midi-lander, mano. Cê fica assim, ó. Claro, eu consigo jogar safe. Eu consigo jogar safe. É. Ó, tô batendo aqui, tô batendo aqui. A gente não vai dar o seu esponhaço. Acho que daí fica assim mesmo. Esse 1-3-1 tá massa. Ó, agora nós batemos de midi. Se eles for você. Hum, eu tô... Vou juntar, mano. Vou juntar, mano. Eu meti o pé. Eu meti o mal com a onda, Diana. Não é o wave bot. Oh, não, pô. Tá doido, né? Ficar falando que eu tô calaricando o Milo. Não tô longe, hein, Martinho. Então, eu tô dando uns click aqui, mano. Usar o ataque leve. Tá chegando, mas vou demorar um pouquinho. Se eu encercar, dá bom? Não sei, velho. Vai sentindo aí. Parece que tá meio duro. Vamos bater midi? Vamos bater midi? Jogar do bebote, cara. Vai ter que jogar pelo Drake mesmo. Vai nascer daqui a pouquinho ali. Vai sentindo aí. Parece que tá meio duro. Mas eu não tô com outra intenção, não, mano. Juro, velho. Era pra você sentir o movimento. Eu não sei se tava com o piso. Eu entendi, eu entendi. A maldade tá no olho de quem vê. É, mano. O chat é foda, velho. É a Guiwara o dragão aqui. É nossa, tá nosso tempo. Vou lá pra Matov. Fui fechado, Taka. Se fodeu. Morre. Não sei, velho. A gente tá levando o inimigo midi. Deixa eu levar o inimigo midi, se eles deram interje em tudo. Eu vou dar um trabalho aqui, filho. De graça não vai ficar, não. Bota o inimigo midi já. Não, pode se matar. Pode se matar, até. A gente já levou midi e vai levar topi agora, se eles forem você. Botei pra correr dois aqui. Põe em querer, mas a gente fez um macro beautiful. Fez, velho. O cara tá perdidinho esse jogo. Tá de boa, tá de boa. Começava pegando os caras aqui ainda. O Axan tá comigo ainda. Caralho, que porra, né, mano? Vou morrer ainda. Vai morrer, não. Que merda, velho. Muito difícil quando isso acontece. É foda, né, mano? O cara foi esperto ali. Que música é essa? Tem uma exclamação música, pai. Ué, acabou. Pô, depois dessa aula de macro que os caras tomaram, Maquinho? Tomaram. Tomaram a linha de macro, velho. Intencional, cê é louco. Que doideira, fi. Já vamos dar fila em insta, né, Taka? Só que nós caímos juntos. Ih, acho que bugou o Discord. Ih, alô. Ah lá, voltou? Alô. Ia falar pra nós dar fila junto. Não, acho que foi o bug do Discord lá. O Discord, né? Tá. Vou dar fila aqui, vou dar fila aqui agora. Valeu, paizão. Já nós volta. Valeu, valeu, Maquinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.